É interessante porque a curva, essa curva do sorriso, mostra o seguinte, o cliente quando compra alguma coisa, algum produto industrializado, o que é que ele valoriza? O que é que ele valoriza? Em primeiro lugar, P&D, tecnologia lá em cima, alto valor, 100%, tecnologia, eu quero qualidade, então a empresa tem que ser eficaz, ela tem que se fabricar com bastante eficiência, o que é eficiência? Eficiência é fabricar cada vez mais e menos tempo, com qualidade maior e menor custo, então na realidade para o cliente tem valor a questão do preço, qualidade e preço, qualidade alta preço, baixo preço competitivo, isso é o que o cliente quer, em segundo lugar vem branding, vem marca, o cliente valoriza muito a marca, em terceiro lugar vem o design, e logo junto do design vem logística e abastecimento, se sua empresa tem condições de produzir o produto e disponibilizar para que seja fabricado, se a logística de abastecimento, abastecimento, aí quando você vai para outra ponta, o pós-venda, o pós-manufatura, você percebe que a logística aparece novamente ali, quem compra o produto quer saber o tempo de entrega, vou receber esse negócio? Aí vem logística de abastecimento, de entregas, logo depois vem promoção do produto e terceiro ponto a logística, a questão do serviço, a logística de serviço interno, então logística aparece em toda a cadeia, e a gente vê logística muito como uma questão operacional, daqui a pouco a logística em si perde valor, para o cliente ela não tem, interessante, que apesar dessa miopia interna, do pessoal que atua em logística não ter uma percepção real do cliente que atende, ele atende dois clientes, duas pontas, quem entrega a mercadoria para ele, quem vai receber? Ele tem que receber e tem que entregar, ele tem que ter uma visão clara, meu cliente é o fornecedor, meu comprador, meu cliente é o comprador da mercadoria, e eu estou aqui para reduzir ao máximo esse prazo, essa questão, se eu não reduzir o prazo, o meu cliente fornecedor ele me corta, então eu não posso me preocupar apenas com a questão operacional, da maior velocidade a isso, eu tenho que me preocupar até que ponto realmente o cliente está atento para isso, então muitas vezes eu perco a venda em função desse aspecto.